Fala rapaziada, bom dia, bom dia, começando mais outro dia Hoje é segunda-feira, começando a segunda-feira massa aí né rapaziada Vamos tirar o para-choque, vamos tentar né rapaziada, soltar esses parafusos aqui do suspensor Já eliminar isso aí pra gente, quarta-feira tá comprando os eletrodos de corte Tá cortando esses parafusos, essa solda né, pra gente já começar a puxar pra frente Acredito eu que até sexta-feira a gente já traz tudo isso daí pra frente né E depois vai lá pra mandar dobrar essa chapa, a gente colocar onde vai ficar a balança Acredito eu que vai ficar mais ou menos por aqui ó, essa caixa, essa travessa né Beleza rapaziada, é isso aí, vamos ver esse para-chocão Depois eu vou trazer o meu também que tá lá em casa, nós vamos pôr no bichão, no presão aí que vai ficar massa viu Para-chocão, vamos deixar o para-chocão da hora nesse trezão viu Esse daqui também vai causar comentário viu rapaziada, esse trezão viu Vocês aí vão ver só, como é que eu vou deixar o bichão Outra coisa rapaziada, tava reparando agora aqui mexendo Olha esse tanque galera, nunca tinha visto tanque ó Ele afina aqui e engrossa aqui ó Que massa hein rapaziada, nunca tinha visto Pra mim sempre que eu vi era tanque assim, e por igual né Esse aqui ele é mais fino aqui, e é onde pega a boia ele é mais fundo Da hora né rapaziada Esse ó, são trezão que tá bonito rapaziada Bonito viu Para-brisão novo Nosso amigo lá do Moura, trocado pra nós aí ó Chique rapaziada, chique mesmo Depois a gente vai dar um talento atrás aí ó Na gabina também né Bichão vai ficar da hora rapaziada Os cardan tá tudo aqui também já ó, que nós tiramos né Nós tiramos né, vai eliminar depois É isso aí, vamos começar a mexer rapaziada Chega de conversa, vou atrabaiar Mas tem uma coisa que tem que ser Está na frente da motivação É a força de vontade E força de vontade não depende da motivação Força de vontade é simplesmente Uma atribuição que você tem na sua cabeça De uma coisa que você disse que você ia fazer E você faz Então as pessoas elas Se a motivação vier a cara Que incrível Fantástico Uma pessoa motivada Porra, vale por duas O cara tá ultra motivado Mas e quando ele não tá motivado Ele não faz E tem muitas pessoas que esperam estar motivadas Pra começar a agir E não é assim Você age Que a motivação vem Você começa Que a motivação chega Você age Que o sentido aparece Rapaziada Acabamos aí de Tem uns que tá fácil Esse tá fácil Isso aí Aqueles dois Agora esse aqui Meu amigo É que não é brincadeira não Aqui não sei não Vamos ver Vamos ver se o bicho vai sair agora Tem um cabinho aqui Vamos ver se o bicho vai ficar com medo agora Ou não Pai Tô mandando esse áudio Por falar do orgulho que eu sinto de você Aqui em casa está tudo bem Estamos com saudade Com vontade de sair para brincar E na praça Mas a gente sabe que agora não pode A mamãe explicou pra gente Que tem um vírus perigoso lá fora Ela disse que você não pode vir agora pra casa Porque as pessoas precisam de alimentos De remédios De materiais de higiene Que os agricultores precisam colher e alimentar os animais E que você e seu caminhão estão ajudando todas as pessoas Mas o que eu mais gostei Foi ouvir que vocês caminham meio de ser um herói Junto com os médicos É rapaziada Esse grampo aqui do lado de lá saiu Agora esse aqui Esse aqui não quer sair não viu rapaziada Esse aqui está difícil Está bem enferrujado né Vocês podem ver que está bem enferrujado Vamos ver se eu mando uma Uma lixadeira aqui Dar um corte na porca aqui Um corte nessa porca E daí A gente quebra essa porca E tira o grampo inteiro né Pra não perder o grampo aí Quando você está com um carro novo Pra cima ou pra baixo Como é que conseguiu? Será que está roubando? Será que está vendendo droga? Como é que conseguiu? Eu não vejo ele trabalhando Nunca vi esse cara trabalhando Eu nunca vi Você de madrugada ralando Você de madrugada estudando Como é que vai ver? Se você está trabalhando e eles estão na balada Se você está trabalhando e eles estão na farra Como é que vai ver? Você trabalhando de servente de pedreira a semana toda E o carro vai bebendo dia de segunda-feira Como é que vai ver você trabalhando? Não tem como ver pô As pessoas Elas querem te ver Mas querem te ver em situação ruim Posta foto de um carro novo Que você comprou De uma casa que você mobiliou Nos seus status do WhatsApp E me responda Quantos contatos Vai dizer Parabéns cara Pegou esse carrão aí? Alguns vai responder Mas a maioria na curiosidade Saber se é seu Ou saber se é de um amigo E aí está rodando nesse caminhão? Não, não É um amigo meu que está rodando Ah, beleza Logo, logo você vai estar rodando Viu, cara Mas se você estivesse rodando Dificilmente ia te dar os parabéns Quando eu postei Que ia rodar no caminhão Eu não vi aquele alvoroço todo Eu não vi Aquele tanto de parabéns Eu tinha mil contatos No WhatsApp antigo Mil contatos Pra te falar a verdade Só uns 4 a 5 deram parabéns Cara, velho Parabéns Você lutou tanto pra isso, hein? Eu lembro, moço Que você fazia vídeo lá Que você andava no meio De uma molecada de bicicleta Tirando foto de caminhão Eu lembro As pessoas hoje falavam assim Não, mas o poeta Deveria começar num truque Onde estava essa galera? Quando eu estava com a carteira D Pedindo emprego Eu não vi essa galera Se manifestando Dizendo que eu deveria começar num truque Não, ele deveria começar num 3-4 Não era um truque, não um 3-4 Onde estava essa galera? Quando eu estava batendo de porta em porta Pedindo oportunidade Eu não vi essa galera, pô Mas sabe onde estava essa galera? Quando eu comecei a dar uma viagem de caminhão Estava na plateia Dizendo, ó Não sei se volta não, hein? Foi pra um trecho ruim Teve gente que falou bem assim Parabéns, poeta Se joga É isso mesmo, pivete Estou feliz por você E sabe o que estava falando nas minhas costas? Eu mesmo Eu mesmo não aconselho ninguém A ir atrás de mim na 101 Porque a 101 é barril Porque a 101 é perigosa Já o caba na primeira viagem Já vai pra lá Sei não, é? O mesmo cara que me deu parabéns Aí tem gente, pô Eu passei 12 dias no hospital 12 dias Ninguém pergunta E aí, poeta, como é que você está? Teve gente que se revoltou Quando eu joguei uma caixa de perguntas Você tem que responder o motivo do acidente Você tem que se redimir perante a nós Que nós somos seus fãs Não, pô Os fãs de verdade Estavam falando, poeta, fiquei tão triste Mas você vai dar a volta por cima Aí, rapaziada Vocês viram? Vamos tirar um grampo Inteiro Sem precisar Cortar no maçarico E perder o grampo aí, ó Né? Só dá um cordezinho na porca Você já tira ele facinho Ó Você perde a porca Mas não perde o grampo Positivo? Aí, ó Agora vamos tirar o bichão Tirar o suspensorzão E já era, rapaziada Né? Aí depois só tirar as lanternas Tirar algumas coisas Pra depois a gente pegar na Na parte das caixas aqui, ó Cortar essas caixas aqui, ó Da balança Cortar essa caixa da mola da frente Puxar tudo pra frente lá Tirar o escape Vamos ver se não tira o escape também Né? O escape a gente precisa Cortar também com Corretor de chanfa Ó o grampo que o caba fez aqui, rapaziada E ficou forte mesmo, hein? Escapamento, hein? Quero ver ele arrebentar A abraçadeira de escapamento agora Né? Vai ter que cortar, rapaziada É isso aí, ó Pouco em pouco, né? Vai deixar o bichão zero Rapaziada Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Não tenho certeza, certo? Mas pelo que eu tô vendo aqui O suspensorzão O cara fez um negócio bem Bem legal aí, ó Bem interessante Ele fez só essa chapinha aqui, ó Essa chapa aqui, um desse lado Outro lado de lá, ó E encaixou esse suporte dentro Né? Então esse suporte tá solto, rapaziada Ele só fez essa chapinha pra ele não correr Nem pra frente, nem pra trás E ficou show, viu? Ficou show de bola aí, ó Não sei se dá pra vocês estarem vendo aí, ó Show de bola Os dois lados lá, ó Né? Aí depois agora é só a gente Tirar essa chapa aí, ó Se fosse mais um pouquinho alto Que dá pra gente levantar Esse suporte do suspensor Sem precisar tirar essa chapinha Mas como o chassi é estreito A gente vai ter que Cortar essa chapinha aqui Pra gente poder tirar o O suspensor Beleza, galera? Aí, suspensorzão Achei que ia dar trabalho Graças a Deus aí, ó Tá fácil, né? Tá fácil aí pra gente tá tirando o bichão Beleza, rapaziada? Depois tirar as válvulas Tirar as coisas, né? Mas do resto é isso aí, ó Presão Você sonha grande Você sonha alto Que beleza É assim que caminham os vencedores Sem limite pra crescer Os sonhos são O prelúdio das realizações Só quem ganha grande Vai ser grande Só quem sonha alto Vai chegar Ao alto do pódio Nada de pensar Que não dá Nada de pensar Que não consegue Você sabe que dá Você sabe que consegue Você quer E vai chegar Então continue sonhando grande Pensando alto Você está certo É preciso querer muito Para alcançar muito Só tem um detalhe Escute grave muito bem isso Ó Você quer mesmo Chegar às realizações? Ou quer apenas Passar a vida Perdi? E aí